What? Eu sou o Vlad Oligon. Neste vídeo a gente vai retomar o Hard Surface num device do ZBrush. Pra quem não tá entendendo nada, essa parte é um complemento dos vídeos baseados no trabalho do Mashevko Tiara, porque ele não trabalha com o ZBrush. Aqui a gente mistura a bagaça toda. Aprende a parada. Bem, neste vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo de Hard Surface 8. Ok? Vejam, eu vou dar um Shift F e a gente vai ver que os cortes são até semelhantes aos cortes que eu fiz. A única diferença é, eu dei um Ctrl D nessa esfera antes, pra eu ter uma malha mais fechada. Ok? Como nós já fizemos os primeiros ensaios, eu não vou me ater a fazer tudo de novo aqui. E vocês podem fazer com a cara de vocês. que eu fiz essa bolinha Pokémon aqui, ok? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer, pra dar continuidade ao nosso processo, vejam, se eu venho aqui, vamos admitir que eu vou cortar de vez esse objeto. certo? Ok? Há uma possibilidade que é a seguinte, vejam, se eu venho aqui, o Mirror and Weld, ele é, o que aconteceu quando eu dei o Mirror? na verdade, quando eu dei o Mirror, a peça foi espelhada neste eixo aqui, ok? Vejam, se eu mudo pra X e Y, por exemplo, se eu mudo só pra Y, se eu mudo só pra Z, a gente vai tendo posições diferentes. Ok? O que eu tô fazendo? Na verdade, eu passei por todos os Mirros aqui. Vejam, eu posso dar um CTRL Z aqui, ou um CTRL Z aqui na minha malha. E tô apenas querendo mostrar pra vocês a continuidade dos recursos, ok? Vejam, a gente tem que ser criterioso pra trabalhar com esse Mirror and Weld aqui. E o ideal seria ter trabalhado todo esse material, os cortes na lateral. Enfim, vamos continuar exercitando aqui algumas ferramentas. A gente pode vir aqui, por exemplo, vamos cortar o objeto inteiro pra torná-lo mais difícil naquilo que a gente vai produzir, ok? E aqui, não vejo problema em fazer uns cortes excêntricos. Com dois, vejam, com dois outs, dois outs. Ok, eu faço um corte. E tá aqui o meu objeto, ok? Vejam, qual a primeira coisa que a gente tem que ir aprendendo aqui? que, nesta ferramenta aqui, de seleção, vejam, o processo de selecionar, CTRL SHIFT, vejam, CTRL SHIFT... Tá dificultando minha vida. Aqui... Aqui, muito bem. Se eu vou lá fora, uma hora ele deixa eu... Pronto. É isto. Não é muito fácil de a gente adquirir uma determinada competência aqui pra fazer esse tipo de coisa. Muito bem. A gente vem no Polygroups e dá um Group Visible. E com isto, eu tenho estes objetos selecionados. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vejam, aqui e aqui. Vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Quando eu viro aqui, este aqui eu não quero, vou deselecioná-lo, vou ficar só com este. Group Visible do mesmo jeito. Clico lá fora. O processo de trabalho é meio... Trabalhoso mesmo, ok? Vejam, para selecionar... Se eu venho aqui fora, eu seleciono todo mundo. Aqui, eu vou deselecionando estes objetos todos. Oh, caramba! Pronto. Vou lá fora e posso dar um Group Visible, ok? Vejam. Pronto. Pronto. Muito bem. Ele é muito sensível, como vocês já repararam. Ok? E a gente tem uma certa dificuldade de fazer determinados ajustes. Muito bem. Este é o processo de trabalho aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, é... No Geometry, nós vamos fazer no momento certo do Edge Loops, é... Se a gente vem aqui e... Opa! Difícil. E... A gente pode ter um... Group Loops, ok? E isto é interessante, porque dá um acabamento... Nesta peça aqui, que me parece um acabamento interessante. Eu posso dar um Ctrl W aqui, para deselecionar. E posso vir também nos... Nos vários Undoos, para a gente continuar a nossa bagaça aqui. Vamos lá. Eu vou dar um Edge Loop. Vejam. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Foi pouco. Ctrl Z. Diminuir mais uns três. Pronto. Aqui foi muito. Ctrl Z. Aqui, mais ou menos. Muito bem. E o que a gente pode fazer? Vejam. A gente pode vir aqui. Opa! Aqui. Ficar só com esta peça. E... Dar um novo Edge Loop aqui. Que vai me garantir... Vejam. Eu crie... No meu miolinho aqui... Um ajuste. Ok? Vejam. Eu estou apenas... Me familiarizando e familiarizando vocês com as ferramentas. Ok? E... Vou continuar daqui... Para mostrar para vocês... Como que a gente vai criar o device. Ok? Isso aqui é objeto para vários vídeos. Eu vou fazer esses vídeos... É... Como uma espécie de complemento... Porque... O material do Hard Surface... Que a gente está fazendo... Baseado no Match App... Que o Tiara... Ele não trabalha com o ZBrush. E o ZBrush é uma ferramenta importante... Para a gente entender também... Os processos. E é por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso faz pokebola com estilo. Te mete na coisa. Se você gostou... Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau, tchau.